Ó Bruno, você vai também? Tira a cabeça! Vai ou não vai? Tira a cabeça! Léo, Léo! Vai ou não vai? 3, 1, 2, 1... Tira a cabeça! Tira o lado da... Tira a cabeça! Tira a cabeça! Tira a cabeça! Tira a cabeça! O que? Tira a cabeça! Esse aqui é o dia.